Vem pra cima, seu fracote. É, você não deve ser homem o bastante. Vem aqui, luta como homem, vai, vamos lá, luta. Vamos, luta como homem. Está querendo apanhar, hein? Está me incom... Não, não, por favor. Tenha piedade, por favor. Eu me rendo, eu me rendo. Pode me prender, pode me enquadrar. Admiro a sua sinceridade. Gostei de você. Vem pra cima. Você vai pro chão, seu fracote. Vai fracassar como todos os outros. Mas o que aconteceu? Por que você está tão assustado assim? Você está com medo de rir? Ah, é porque eu vou falar com você. Olha as minhas armas. Vem, vai, vamos lá, luta. Vamos. Olha as minhas armas. Luta como homem. Luta como homem. Vem pra cima. Vou me matar por trás assim. Não, vamos no sol então, vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Eu estou sem shield, mas vem então. Você vai pro chão, seu fracote. E vai fracassar como todos os outros. Foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado. Precisa sentar, eu que foi. Nos seus momentos mais íntimos, quero que se lembre do homem que derrotou você. Vem pra cima. Foi derrotado. Precisa aceitar a vergonha. Oh, isso é fantástico. Foi derrotado. Vem aqui. Luta como homem, vai. Vamos lá, luta. Vamos. Luta como homem. Vem aqui. Luta como homem, vai. Vamos lá, luta. Vamos. Luta como homem. Foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado. Precisa sentar a vergonha. Vem aqui. Vem pra cima. Vem pra cima. Eu não. Vem pra cima. Você realmente acha que é Mario pra mim? É Mario pra mim. Ah, meu Deus do céu. Isso é inútil. Você não pode me impedir. Você não pode me impedir. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Por que você está tão assustado assim? Por que você está tão assustado assim? Você está com medo de mim? O cartão sendo bagulho de bola. Luta como homem. Vai, vamos lá, luta. Vai, vamos lá, luta. Vamos. Vamos. Luta como homem. Foi derrotado. Foi derrotado. Precisa sentar a vergonha. Ele está brincando. Ele está brincando com a minha paciência. Esse cara é um pobre coitado. Ele está brincando com a minha paciência. É melhor não errar. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Seu fracote. Seu fracote. Você vai pro chão. Para, caralho. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem aqui. Vem aqui. Luta como homem. Luta como homem. Vai, vamos lá. Vamos. Vamos, homem. Luta como homem. Por que está me olhando, idiota? Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Nunca me viu, não? Não me provoca mais. Não me provoca mais. Tá bom. Mas vai embora. Deixa eu ver. Pegue o resto de dignidade que lhe sobrou. E vai embora. E vai embora. Deixa eu viver. Pode ir embora. Vai embora. Vai embora. Valeu, valeu. Tem mais algum rato, idiota? Tem mais algum rato aí dentro? Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Deixa eu ganhar. Estou ganhando 18kg. Vem aqui. Vem aqui. Luta como homem. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos no soco. Vamos no soco. Vamos no soco. Vem pra cima. Vem pra cima. Você vai pro chão. Você vai pro chão. Seu fra-cote. Vai pra caçado. Como todos os outros. 3, 2, 1, 1. Foi derrotado. Preciso aceitar o que foi. Nos seus momentos mais íntimos, quero que se lembre do homem que derrotou você.